O CEBRAS tem o privilégio de ter uma estrutura no centro da cidade e aí a gente coloca essa estrutura a serviço da população e de quem desse serviço necessitar e de quem também quiser contribuir, de participar. Eu acho que isso é deixar claro aqui que o trabalho que nós fazemos lá é colocamos como instrumento da realização dessas atividades. Foram gerando novas maneiras de trabalhar e gerando outras diversificações. Uma delas é o GPCRAE, que começou atividades esse ano com atuação no centro de referência para atendimento a imigrantes e está abarcado agora pela nossa nova versão do termo de cooperação. Que originalmente já tinha uma previsão de que a Defensoria ia prestar atendimento descentralizado em postos fornecidos pelos CETRAS, mas agora já estamos fazendo referência expressa ao nosso segundo posto. Porque a ideia, eu acho, dos projetos tem que ser isso, de crescer, multiplicar, frutificar. A gente não faz um projeto para que ele exista por si só e acabe. Não, mas para descobrir novas maneiras de trabalhar e reproduzir isso em outros lugares. Então, além dessa multiplicação aqui com o próprio CETRAS, a organização, a maneira que a Defensoria recebeu esses projetos na UGT Rua, UGT Presos, gerou uma forma de compensação de distribuição que incentivou também a atuação junto à justiça, principalmente na conciliação e outros eventos específicos. E trazendo essa ampliação do trabalho com a questão da migração, no centro de referência que a doutora acabou de referir aqui, que nós vamos ampliar a parceria para atender também migrantes, que também é um trabalho pioneiro. É o primeiro trabalho no Brasil de atendimento à população migratória com dinheiro público, financiado pelo governo. Porque outras tantas demandas têm atendimento e acolhimento, mas por iniciativa de organizações, da sociedade civil, igrejas. Mas essa é uma parceria que nós temos lá, financiado, numa parceria com direitos humanos da Prefeitura de São Paulo e Ministério da Justiça. Depois da criação desses grupos, quatro anos atrás, a Defensoria Pública da União, nacionalmente, adotou um modelo de grupos de trabalho temáticos, dentre eles um GT de presos, um GT de refúgio, refúgio de migrações, GT de população de rua e outros temas. Agora acho que nós já estamos em 12, 12 GTs. Segurança alimentar, indígenas, comunidades tradicionais. Trazer tudo isso nesse contexto que nós vivemos, então, uma parceria com a Defensoria Pública consolidada e reafirmar isso para nós, a gente se sente honrado de poder participar desse momento histórico que nós vivemos e de poder contribuir efetivamente dentro desse processo.